Jesus, eu quero ficar contigo Eu quero ser teu amigo Quero comer no teu prato Calçar os meus pés nos teus sapatos E hasta Lá, 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 lá E hasta Lá, 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 lá Jesus, eu quero muito você Pegar tuas sandálias e esconder Esconder pra você não sair Pois eu quero estar perto de ti Te abraçar Lá, 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 lá Te abraçar Lá, 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 lá Jesus, eu quero deitar no teu colo Te contar tudo, tudo o que sei Descansar recostado em teu peito Ouvindo o teu coração E me acalmar Me acalmar Lá, 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 lá Oh, 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 oh Lá, 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 lá Oh, 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 oh Jesus, eu quero vestir Sua camisa Com as mangas maiores que meus braços Correr pela casa ao teu encontro E me abandonar no teu abraço E te abraçar Te abraçar Eu quero te abraçar Te abraçar Preciso tanto de ti Tanto, tanto, tanto Eu quero ficar contigo Meu Jesus Quero te abraçar Quero te abraçar Eu 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 quero te abraçar